Não tem como se lançar a um processo desse sem fazer uma reforma íntima. O terapeuta tem a obrigação, ele só se torna um terapeuta se ele faz a evolução da alma, a iluminação da alma, a reforma íntima. Por toda a sinceridade, o maior desafio que tivemos não foi exterior. As portas se abriram. Nós nem fizemos grandes movimentos, não fizemos propaganda de nada. Tudo veio até nós e as coisas aconteceram externamente de uma maneira muito fluida. Você via que a mão da divindade, a mão de Deus, a predestinação angelical estava colocada. Porque não havia obstáculo nenhum do ponto de vista externo. Agora, internamente, o grande desafio é a reforma íntima. Porque não tem como se lançar a um processo desse sem fazer uma reforma íntima. O terapeuta tem a obrigação, ele só se torna um terapeuta se ele faz a evolução da alma, a iluminação da alma, a reforma íntima, a cura dos, digamos assim, numa linguagem até mais católica, digamos ortodoxa, a cura dos pecados capitais. Se eu não procurar ali essa harmonização da alma, trocar uma vida puramente horizontal, mas harmonizá-la também com uma vida vertical. Então, este foi o maior obstáculo, a nossa própria transformação interna, a própria iluminação da nossa sombra. Porque quanto mais nós iluminávamos por dentro, mais clareava por fora. Para entender uma planta sem jogar luz para dentro, a nossa própria sombra escurece a natureza. Se você quiser desvendar a floresta que existe aí fora, que é o símbolo do inconsciente, é preciso, então, clarear a floresta que existe dentro da gente, que é o nosso próprio inconsciente, que é a nossa própria sombra. Então, esse é o maior obstáculo. E todo terapeuta tem que lidar com isso, ele tem que fazer o trabalho interior para que ele tenha bom sucesso também no trabalho de cura. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto